Você tem um restaurante? Qual o tamanho dele? Não importa. Nenhum restaurante é pequeno pra estar no iFood. Por isso ele tem que estar aqui. Seu restaurante deixa de ser só do bairro pra ser da cidade inteira. Seus pedidos aumentam, seu faturamento pode crescer até 50% a mais no mês. É isso mesmo, até 50% a mais. Quem pensa em comida, pensa iFood. Aproveita, não precisa pagar nada pra se cadastrar. Sua fome de crescer tá no iFood. iFood! Aproveita, não precisa pagar nada pra se cadastrar.